E' cê é 뒤 do gato preto, gato e sanguíno, s cheirando, voatinho, voatinho no meu cano Tô virgulado e vejo os babarados O gosto lá do meu lado é o que puxando não arriscarei os críticos Aquele tocade mais um passo o carro consegue Mas a vida é louca, no mundo a nós só tá de passagem Lembrou dos quebrados, mas a vida é essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é verdade pra te ver Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Lacorte e bordada, carro novo nós é trago Nós só tá lotado, só as gatas na minha sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça Filminho no pescoço, vê de novo a giga Daquele jeitão, papai, tá ligado quem é, né? Cê é bonita, gato, gato, gato Piquezinha do dia, tá ligado? Só o dedo em cá, tô bom do gato preto, é pai Vem assim, ó Cheirando o ativo, ativo no meu plano Tô virgulado, invejoso, babando O outro lado do lado é o que Puxando na risca e os que desacreditam, cadê Mas o passo, o carro segue em frente Não é de render Mas a vida é louca e no mundo Nós só tá de passagem Lembrou dos quebrados, mas a vida é essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é verdade pra te viver? Nós que sustentam na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não Nós que sustentam na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Lacorte, bordada, carro novo, nós é trago Nosso tá lotado, só as gata na sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça Fê nem no pescoço, vê de novo pra jogar Isso é bom, guna no gato preto Gato preto Gato preto Bássaro de botão Eда boa, merda Que bedeло, sexual Tchau.